Marilena Schaui Eu vou falar num tom que não é o meu porque eu tô com uma gripe do cão e se eu falar no meu tom eu vou tossir feito uma louca então vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito mas é a voz que sobrou e por que eu defendo esse ponto de vista? não é só por razões teóricas e políticas é porque eu odeio a classe média a classe média é o atraso de vida a classe média é estupidez é o que tem de reacionário, conservador, ignorante petulante, arrogante, terrorista é uma coisa fora do comum a classe média então eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta 20 anos de luta fora os 500 anteriores de luta e desespero e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar a classe média de jeito nenhum de jeito nenhum a classe média é uma abominação política porque ela é fascista ela é uma abominação ética porque ela é violenta e ela é uma abominação cognitiva porque ela é ignorante fim e ela é uma abominação 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 Obrigado.